Abertura Se você quiser saber como derrotar o Minotauro e assim ganhar fama por todo o mundo grego, então essa excursão é para você Você sabe vender seu peixe, garoto, vejamos o que vai me mostrar Não tem medo que alguém roube as famosas túnicas de Minotauro? Quem roubaria? São túnicas de Minotauro Como se vê pelas estátuas, o Minotauro é um inimigo temido, então não se esqueça desta dica exclusiva Isso conclui nossa função do dia, especialmente com objeto confiado Dizem que é a única fraqueza dele Vejam, é uma réplica exata do Minotauro Mas o tamanho real pode variar Onde está o resto dele? Subindo a colina, os trabalhadores perderam o controle quando colocavam aqui Matou dois deles, tomaram um corte limpo dos chifres Bom, não limpo Parece que até estátuas do Minotauro são letais Ah, elas são as piores Dizem que até o próprio Teseu foi morto por uma estátua Já vi muitas histórias do Minotauro Nelas Teseu geralmente parece mais heróico Bom, a fama de Esparta não é pela qualidade da educação, né? Só falta você me dizer que a Medusa é real Vamos continuar a excursão Ei, em pé que o herói sempre tem razão Por aqui Cuidado, aquela pedra na verdade destruiu o Minotauro Ele deve ter acabado de passar aqui Eu não acredito que perdemos ele Se você ouvir com a canção, dá para ouvir o garulho baixinho Aqui está mais uma dica útil para a bateria de outra forma Minotauro, eu não gosto de acordar sempre Confie em mim, Minotauro, eu entendo Estou neste ramo há 27 anos Cá entre nós, eu torço para o meu garoto A serem os filhos, assumir meu lugar um dia Bom garoto Bom garoto Guerreiros de todo o Egeu Vem até Pekka para enfrentar o poderoso Minotauro Querendo para si o prêmio máximo da cabeça dele Até hoje, bom Ele matou todos eles Mas beber o elixir de casco de Minotauro fresquinho Vai sem dúvida dar o uau que você precisa para triunfar De onde que esse elixir de casco de Minotauro vem? Do casco do Minotauro, é óbvio Está bem claro no próprio nome Aham O que mais esse elixir faz além de me dar um uau? Depende O que te aflige, colega? Dor de garganta? Peridas no corpo? Coceira bem naquele lugar? Ele cura o arrependimento de excursões inúteis? Sim Que se eu adivinhar Você tem um frasco à pronta entrega É como meu pater sempre dizia Nunca saia de casa sem moer o casco de uma criatura mítica para levar Eu passo É claro, claro Você não tem a obrigação de ajudar um pobre garoto nas ruas de Pepka A ganhar uns trocos de forma honesta para salvar a sua avó debilitada e doente Ela está doente, mas você tossiu? Deve ser minha... empatia? Essa é a mentira mais patética que eu já ouvi E eu morava em cefalônia É, bom Mas valeu a tentativa Agora venha Há muito mais para se ver Não digo que sou responsável por quebrar a estátua do Minotauri Mas também não digo que não sou responsável E assim termina a nossa excursão Isso foi a excursão? Eu não aprendi nada sobre o Minotauro Meus clientes sempre ficam satisfeitos Você pode pagar para meus colegas na saída Aproveite o restante da sua estada em Pepka Você não vai tirar uma dracma de mim? Não Uma não Eu vou tirar todas Peguem ela Não quebrem o equipamento dela Nós podemos vender Ela é praticamente dracmas com perna Colocê касava como perna Ah, muito bem, guerreira. Você passou no... Teste de sobrevivência contra capangas. Nem todos passam nele. Você ganhou mais 10% de desconto em túnicas de minotauro. Quer saber? Você me deu uma grande excursão. Uma excursão sobre amizade. E eu vou pagar por ela. Aqui uma bela taxa de dracmas pela sua excursão de amizade. Foi um prazer fazer negócios com você. Ei! Sim? Como é ser uma místia? Podia ser pior. Posso oferecer a compra de um pouco de estreme de minotauro fermentado ou... Você vai mesmo tentar isso de novo comigo? Nunca acerto o alvo, aquele que não solta a flecha. Meu Deus doi. Meu Deus doi.